Eu já tava aqui triste, chateada, achando que o pessoal da Poleng tinha esquecido de mim, mas tardou, mas não falhou. Olha aí o que que chegou, que dizinho da Poleng só com coisas maravilhosas, olha a manteiga, queijo brilho, olha esse vinho maravilhoso, que bonitinho, todo o carinho deles de mandar a faquinha pra gente poder consumir, mas sério, o que que eu me apaixonei foi esse queijinho, tanto que olha, eu já comi assim metade da embalagem, porque é muito bom. Ah, mas uma coisa super importante, essa semana tem jante, jante é o meu projeto de jantares intimistas pra até 8 pessoas na região da Barra Funda, então se você ficou interessado e quer saber mais, eu vou deixar fotos, informações, contato, tudo a seguir. Música 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 Então é isso, enchi aí o Easter de foto pra vocês verem como que é o jantar, é super íntimo, é uma delícia, eu postei também algumas comidas pra vocês verem que eu já fiz, e o cardápio é sempre surpresa, hein? Então é uma aventura quando você vem jantar, eu fico esperando vocês aí. Música 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 Oi gente, ó, eu tô aqui na barraca do São Marcelo, o São Marcelo acabou de me dar uma aula de queijos, logo logo tem novidade no canal, vocês querem de olho. Música Música